olá pessoal esse é o vídeo especial de 50 inscritos do canal sim eu sei é muito pouco é mais dança quem se importa vamos abrir os tickets do stamp challenge e mais um presentinho que achou mandou e oi 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 e três estrelas pro mixer a você agora e mais um três estrelas que vai servir de comida por risco Que encerrar Vai lá, mais um Toma, mais um Sim, acho que esse aqui É o último dos Três estrelas Muito bem Passou uma bala de cinco estrelas ali Ninguém se importa Caralho, Gurkuf ainda existe, mano Caralho Realmente era Vamos escolher Primeiro você, o CLS Lite Que vai me dar Apenas um CLS Sem nenhuma expectativa de custo alto Só estou aqui Pela formação Sei lá, aqui em seu JM Gimenez Custo vinte e cinco Vinte e cinco, infelizmente É um custo baixíssimo pelo estado Que o Pass Collection se encontra Vamos agora para este aqui de NDG É baixíssima probabilidade de um NDS Ou não Eu não espero um NDS deste ticket Exatamente Consegui o Eliseu que é No lateral com o Long Ranger Vamos lá, CLS O CLS pode me dar qualquer coisa Mas eu não espero nada acima de costo de vinte e cinco Como sempre Quem é Cornet Cornet é um costo de vinte e três Vamos lá, agora Costo de vinte e dois Muito bem Só quatro estrelas e NDG até agora Finalmente passou um NDS Um CLS ali Não vem nenhum cinco estrelas aqui Vai, toma aí Ninguém se importa mesmo Nolito Lol Bem, aqui o Melhor presentinho do novo chinês Que achou E já deu Um NDS Não espero muita coisa Exatamente Vem um Jesus Isso Util Util Apenas Para O Ex Ex Só o Ex Skill Me dá utilidade Esta aqui Aqui é a bola importante Porque tem Cinco estrelas Tem CLS Tem NDS E eu pego A bola de cinco estrelas Atraindo Eu pego Uma bola de cinco estrelas Atraindo Dois NDS No meio de dois CLS E pior Que esse Cossil Vai acabar Até sendo titular No meu time Supar Foi só isso